O Ministério da Agricultura recebeu formalmente um pedido de desculpas do Grupo Carrefour. Segundo informações divulgadas pelo próprio Ministério, o Diretor-Geral reconheceu em carta a qualidade da carne brasileira e esclareceu que a declaração foi uma tentativa de mostrar apoio aos agricultores franceses. No documento, o Diretor deixou claro que a importação de carne brasileira vai continuar. A confusão começou no último dia 20, quando o CEO global da rede de supermercados afirmou que deixaria de comprar carne do Mercosul para o mercado francês. Os produtores agrícolas europeus são contra o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia com receio de que os produtos sul-americanos fiquem mais baratos que as mercadorias europeias.